Chegando para o Poço, prepare-se! Última chance de conferir o equipamento. Agora vai lá chutar uns traseiros e eu venho te buscar assim que pegar o pacote. Te vejo depois. Cuidado, o pacote tem rastreio por GPS. Onde ele for, os salteadores vão atrás. Boa chance. Boa chance. Boa chance. Boa chance. Boa chance. Estou enviando o local de estração agora. Boa chance. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.